Em Londoanópolis, uma jovem de 18 anos que conduziu uma motocicleta, ela foi atropelada por um caminhão e o pneu do caminhão passou por cima do pé da jovem que sofre de diabetes. O repórter Jandim Martins mostra o drama dos familiares de Cássia Cardoso, que mesmo com a autorização da justiça não consegue ser transferida para Cuiabá, né, para fazer o tratamento. Você vai acompanhar comigo aqui agora na tela do cadeia. Você, você, juntos, por favor, roda. As imagens foram gravadas em um telefone celular e mostram o acidente que aconteceu no último sábado envolvendo uma carreta e uma motocicleta. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido quando o choque ocorreu. Segundo o relato de testemunhas, o motorista da carreta fez uma curva sem dar o sinal e atingiu a moto. Cássia Cardoso de Souza, 18 anos, condutora da motocicleta, teve um ferimento grave em um dos pés e foi socorrida para o hospital regional em Rodonópolis. Estas fotos cedidas pela família mostram a situação que ela se encontra. Ocorre que devido à gravidade do ferimento, Cássia tem que ser encaminhada para um hospital que possua uma câmara hiperbárica. É um aparelho que ajuda na cicatrização de feridas, indicado principalmente para diabéticos. O problema é que a família não consegue a transferência de Cássia para um hospital que possua o aparelho, no caso, o hospital Santa Rosa, em Cuiabá. Para tentar agilidade no processo, os familiares receberam toda a documentação médica referente à situação de Cássia, para pedir na justiça sua transferência. 48 horas depois da determinação da justiça para a transferência da paciente para o hospital na capital do estado, onde existe uma câmara hiperbárica, a gente encontra aqui a família na porta do hospital, mostrando aqui uma determinação judicial que não está sendo cumprida há 48 horas, um relatório médico, aqui uma avaliação médica que diz muito claramente a necessidade dela estar em uma câmara hiperbárica. A gente vai conversar com a dona Meire, que é a mãe da Cássia. Dona Meire, um drama terrível que a família está enfrentando? Sim, um drama terrível, porque se já foi autorizado pelo juiz para ela ir para lá e ter esse tratamento, o que está faltando? Que o estado cumpra com a obrigação dele, porque a gente precisa, é urgente, é um caso de emergência. Se aqui não tem o tratamento, ela tem que ser encaminhada para lá. E eu peço para eles que eles possam, que eles tenham a capacidade, a delicadeza de cumprir com o que eles autorizaram. O senhor acha, seu Odílio, que vai haver tempo hábil para que essa ordem da justiça seja cumprida e a sua filha se restabeleça sem perder o tempo? É, tem que ser muito rápido, tem que agir muito rápido, porque agora já está passando da hora, né? Já era para ter agido, né? Já passou, né? Passando, mas ainda tem jeito, talvez ainda tem jeito, né? E eles estão passando por cima disso, então eu quero pedir, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque eu já não aguento mais essa situação, vê-la sofrendo. Que Brasil que é esse que nós estamos, eu estou indignada com a situação dessa, que eu não posso fazer nada, estou amarrada, vou para um canto, vou para outro, estou igual bola de neve aqui. E... E... E...